Olá pessoal! Nesta aula nós vamos tratar dos controles formulários. Eles ficam na aba desenvolvedor, você vai nessa maleta com uma ferramenta aqui, inserir controles, você tem os controles de formulário. A diferença dos controles de formulário, os controles aqui de TVX, está mais na amplitude de maneiras que você pode lidar com ele. Esses aqui são mais amplos, mas a gente vai tratar dos controles de formulário. No controle de formulário a gente tem uma série de controles, cada botãozinho desse aqui é um controle que a gente pode utilizar. O primeiro que a gente tem aqui é o botão de controle. A gente clica nele e você pode dimensionar ele aqui. Ok. Quando a gente cria um controle de formulário, o interessante da criação dele é que a gente pode atribuir a esse botão uma macro, ou seja, quando a gente clicar em cima dele ele vai executar um código que vai fazer alguma funcionalidade na nossa planilha. Se eu clicar em cima dele com o botão direito, é que eu tenho a opção atribuir macro. A opção editar texto eu posso editar onde está aqui. Então eu vou escolher esse botão. Esse botão aqui que está na tela cadastrar é esse mesmo botão, o botão de controle. E eu já deixei ele pronto aqui para agilizar um pouco o vídeo. Se a gente vir e clicar aqui em modo design, acionar isso e se a gente vir e clicar com o botão direito, quer dizer, atribuir macro. A gente pode atribuir uma macro a esse controle. E aqui eu já tenho uma macro. Pronto. Vou clicar aqui em macro. Beleza. Agora esse controle está com uma macro dentro dele, que foi aquela macro que eu acabei de adicionar. Então se eu vir aqui e inserir meu nome, um produto, vou colocar produto 1 e o código. Vou colocar código 1. Quando eu clicar aqui em cima desse botão, cadastrar, ele pegou essas informações e jogou para planilha 2. Aqui. Uma espécie de listagem que eu estou fazendo aqui. Ele fez isso automaticamente. Se eu clicar aqui, atribuir macro e vir, essa foi a macro que eu adicionei o meu botão. Eu vou clicar em editar e eu abro essa macro. Essa macro aqui que eu coloquei no botão é uma macro dinâmica, né? Porque ela pega o que está escrito ali e joga na última linha, na próxima linha, na linha depois da última linha preenchida, sempre atualizando. Ela não copia em cima da mesma linha. Por exemplo, se eu vim aqui e trocar esse nome e colocar outro nome aqui e apertar em cadastrar, tá vendo? Aparece na linha de baixo. Se a gente vem aqui na aba do... Nessa aba aqui e faz uma depuração nesse código, a gente consegue ver as etapas do código que eu adicionei no botão de controle. Então, eu vou reduzir um pouco aqui. Então, beleza. Quando eu depuro essa macro, apertando F8, esse primeiro passo que ele vai executar ali, ó, o intervalo da cheats, planilha 1, ou seja, eu estou trabalhando na planilha 1, o range, o intervalo que ele vai executar a ação seguinte vai ser do F6 ao H6, que é esse intervalo aqui, onde está os meus dados, cliente, produto e código, aqui embaixo, e copy. Ele vai copiar. O próximo passo é selecionar a planilha 2. O próximo passo é selecionar a célula A1 da planilha 2. Agora o próximo passo é selecionar uma célula A500. Por que eu fiz isso? Porque na minha macro eu estou buscando encontrar a última célula preenchida. E agora eu vou dar o comando ActiveCell, ou seja, nessa célula que está selecionada, que é a célula A500, eu vou executar o comando EndXLUp, que me leva a última linha preenchida. Então, ele vai me levar a última linha preenchida. Depois vai acontecer o que? O Offset 1, 0. Ele vai pular uma linha, depois a última linha preenchida. E no final ele vai selecionar. Então foi isso que aconteceu. Ele foi da A500 para a última linha preenchida, que é essa aqui, ó, A3. E depois ele pulou uma linha, foi para A4. Depois disso, o que ele faz é, aqui ó, ActiveCell, BestSpecial, ele vai colar o que a gente copiou no início. Colou. Depois ele seleciona a planilha 1 para voltar para o nosso ambiente principal. selecionar a célula 1. E está vendo que fica essa seleção aqui, ó, como a gente copia uma coisa. Para desativar isso, eu dei o comando Application.CutCopyMod igual a falso, que é para desativar. Então, beleza. Esses botões, então, eles servem para poder deixar nossa planilha mais interativa. Então, o usuário só precisa vir, preencher as informações e apertar aqui. E vai, e vai ser transferido para outra planilha. É, esse botão, esse primeiro botão aqui, ele tem essa funcionalidade. A gente pode inserir uma macro dentro dele, que quando a gente clica, ela é executada.